O Adrins é um cara talentoso, todo mundo sabe, mas vamos sair da poesia e da psicodelia. Não, presta atenção. A gente teve o Cunha aqui, que é um cara que, meu, manja do malê. Um animal político. Um animal político. É isso aí. Temos as raposas. Você. A gente fala muito de governabilidade. Sim, senhor. Quem são da sua turma? Quem é teu time político que vai te apoiar lá e você vai parar de ficar viajando na poesia? O Cunha é do meu partido. Então você vai ligar pra ele? O Cunha tem lá. Quem tem teu apoio? O Cunha no meu partido. O Cunha te dobra em 12. Ele dobra em 2 segundos. O Cunha dobra, ele ensabou a nave, ensabou a nave, passa em 4 segundos. Você nem sente. É o nave. O Cunha tem o Otávio Facuri, que é o presidente estadual do partido, que tá me ajudando não só na política, mas numa campanha midiática, que eu vou estabelecer outros programas, depois vocês vão falar. Um podcast, um talk show. O Cunha também é um gênio político, tem lá seus pecados, suas acusações, pode ter seus arrependimentos, mas eventualmente é um homem que impishimou a Dilma, um homem que proibiu o aborto, que até veio essa pauta hoje de maneira visceral. É um homem que fez tudo pra redução da maioridade penal. É um homem que tem pautas ideologicamente alinhadas com a minha e é um safo. O Cunha virou seu amigão. Agora o Cunha legado. Você vê como é que é a vida, assim. E é uma barbaridade política. A pergunta é... E você acha que ele merece reeleger? Eu amo a política. Mesmo com os seus pecados, como você disse? Se ele eventualmente teve as suas acusações absolutamente deletadas, ele pode ter, estabelecer a possibilidade de outra chance. Quem dá a chance às pessoas se elegerem é o eleitorado. Exato. É o eleitor. Se o eleitor achar que ele deve ser, eu vou procurar várias pessoas. Eu sou amigo da Carla Zambelli, eu sou amigo da Janané Passual, eu sou amigo de uma série de políticos que eu percebo que fazem um trabalho digno, um trabalho decente. Independente de partido, né? Eu tenho lá minhas propostas, minhas ideias, meus ideais. Eu vou tentar coordenar esses ideais verbais e racionais que eu tenho numa ação conjunta. É claro que eu estou em aprendizagem, eu vou estar lá em aprendizagem. Mas eu prefiro uma pessoa em aprendizagem que tem boa intenção do que um safo que vai usar a máquina para satisfazer o próprio é. Poder é poder fazer algo em nome semelhante. Não é poder em fazer algo para o Brasil. Só imagina isso aí, Léo. Você não tem medo de ser capturado pela direita limpinha? Ou você entende que dentro do panorama do Congresso Nacional existem grupos e você vai ter que trabalhar com grupos? Às vezes, mesmo discordando em parte, discordando parcialmente de algumas pautas, você vai estar dentro de um grupo político. Cara, note bem. Eu sempre fui aqui na Jovem Pan, em qualquer outro lugar que eu tenha trabalhado, um homem de convergência. Eu trabalho como depatedor e você sabe que eu nunca briguei visceralmente com nenhum depatedor aqui. Isso é verdade. Eu sempre achei, sócraticamente, o diálogo da tese, da antítese, da síntese, da possibilidade de você aprender, inclusive, com aquele que, aliás, vence o debate. Quando você perde o debate, você ganha. Você aprende com o outro que te ensinou alguma coisa. O diálogo é isso. O diálogo é a base da política. Então, eu não sei se eu vou me aliar à direita limpinha, porque eu não sou direita limpinha, porque eu já contestei essa direita limpinha, exatamente porque pela possibilidade de ascensão da esquerda sujinha, essa direita limpinha atrapalhou o trabalho de uma direita que quer dar mais liberdade, mais poder de empreendedorismo, mais segurança, mais possibilidade de trabalho para as pessoas. A gente está na iminência de ter, talvez, um presidente que foi o maior corrupto da história da humanidade. Então, não tem jeito. O barba vai voltar, hein? Não tentar... A minha tentativa, Marco Antônio Costa, é você tentar aliar esforços de pessoas que até pensam, não da mesma forma, e eu tenho um espírito conciliador, para tentar destruir, não, mas assim, se contrapor àquele que é um inimigo maléfico, que é um homem de um partido que achacou os cofres públicos e quer minorar e tolher todas as liberdades do país. Você vai ser oposição ao PT? É o Clodovil. Não, peraí, vai ganhar o Bolsonaro. Você vai sentar na cadeira do Clodovil? Vai, ele vai ser o nosso clô. Meu amor! Meu amor! Meu amor! Eu sou um heteronormativo. O Clodovil foi deputado. O Clodovil já foi deputado. Eu quero parabenizar o Clodovil teve quase um milhão de...